Mercado futuro é um mercado para profissional. Ah, então eu não posso entrar porque eu sou iniciante? Não, claro que você pode. Se você entrar com a cabeça de que é um iniciante que quer ser profissional, não um iniciante que é amador. Qualquer iniciante tem que fazer dever de casa, não pode chegar totalmente cru, cabaço total, sair operando, achando que o projeto 10% é pai e mãe para ficar dando dinheiro. Não, não é. O projeto 10% ouso dizer que é o único do Brasil que forma traders. Os outros são sala de sinais, como às vezes gostam de chamar o projeto 10% que me deixa puto da vida, porque não é uma sala de sinal. É só olhar o meu histórico, não só como trader, mas também como educador, para saber que aqui a banda é outra.